Olá, sou a professora Camila. Eu vou lecionar a disciplina de Geografia para o primeiro ano do Colégio Emmaus. Sigam as orientações na hora de assistir sua videoaula. Procure um lugar tranquilo, de preferência com mesa para você estudar. Pega todos os seus materiais aí e a nossa aula de hoje vai ser de Geografia. Eu vou fazer a chamada, então vou falar o nome de vocês, vocês respondem presente aí. Então, Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Nós vamos iniciar a aula fazendo a nossa correção. A professora Dez deixou para vocês uma atividade do livro lá na página 120. Então, abra o seu livro aí e vamos fazer a correção. Observe o caminho que você faz para chegar à escola. Quais são os pontos de referência que existem nesse caminho? Então, vocês têm que se lembrar, né? Observar o caminho que vocês faziam para vir à escola e os pontos de referência. Quais são os pontos de referência? O que são pontos de referência? São os lugares, são as coisas que nós temos no nosso trajeto para a escola, como, por exemplo, um supermercado, uma escola, uma igreja, prédios ou casas. Isso são pontos de referência. Então, vocês tinham que desenhar o caminho da casa à escola e esses pontos de referência. Eu fiz o meu trajeto, o meu caminho da casa para a escola e coloquei meus pontos de referência. Coloquei um supermercado, lado, igreja e alguns prédios aqui, né? Apartamentos aqui embaixo. Então, esses são os meus pontos de referência. Espero que vocês tenham feito de vocês aí. Nós vamos entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, que são alguns meios de transporte que nós usamos para ir à escola. A professora Deise já passou para vocês os meios de transporte, né? Que existem, mas hoje nós vamos trabalhar os específicos, aqueles que a gente mais usa para vir à escola. Antigamente, as crianças quase não usavam alguns meios de transporte. Era muito normal legal ir a pé ou de bicicleta para a escola. Vocês sabiam? Então, nós íamos geralmente com algum vizinho, com um amigo. Então, era muito comum ir a pé ou de bicicleta. Apenas quem tinha muito dinheiro é que ia de carro ou que morava muito longe. Então, isso era uma coisa para quem era rico, quem podia pagar ou que morava longe, que usava às vezes um ônibus, um carro. O primeiro aí que eu coloquei para vocês é a bicicleta, que nós falamos lá que antigamente era muito usada para ir à escola. Então, a bicicleta do francês significa biciclete, que significa a união. Dibi, que significa dois, com a palavra grega kiklus, que é rodas. Então, dois, rodas, virou duas rodas, o significado da palavra bicicleta. Atualmente, ele é considerado o meio de transporte mais usado no mundo. Vocês acreditam? Então, muitas pessoas gostam e usam a bicicleta para ir à escola, para trabalhar. Então, observe aqui, eu coloquei essa imagem aqui de uma bicicleta antiga. Olha o tamanho dessa roda. Nossa, a pessoa que andava, ela ficava lá no alto. Olha aqui que legal. E atrás, a roda era bem pequenininha. Já esse modelo, que é o mais usado atualmente, é um modelo que nós conhecemos já de bicicleta. Então, é um transporte que é o mais usado no mundo. Tem nessa imagem aqui, a evolução da bicicleta. Então, a evolução é o quê? A transformação, como ela se modificou com o decorrer dos anos. Nós começamos aqui em 1818. Olha como a bicicleta era em 1818. Já em 1830, olha a diferença que já deu. A roda traseira ficou maior do que a da frente. E aqui a parte era mais baixa da bicicleta. Já em 1860, ela dá uma igualada. Olha como as rodas já ficam mais ou menos do mesmo tamanho. Em 1870, já houve a mudança. Olha que transformação de modelo, que é aquela foto que eu mostrei para vocês agora. A roda da frente ficou muito maior que a de trás. Em 1885, já fica do mesmo tamanho. Duas rodas iguais, quase do mesmo tamanho. O modelo já é mais parecido com o que nós conhecemos hoje. Em 1960, muda um pouquinho aqui, mas muda pouca coisa. Em 1970, nós temos o modelo de bicicleta atual, que é o que nós conhecemos. Então, olha daqui para cá como a bicicleta evoluiu. Depois da bicicleta, uma outra forma de nós, né, nos movermos, de transporte, é o andar, o caminhar. Muitos de vocês vêm andando para a escola, não vêm? Por quê? Porque moram próximos de casa. Se nós moramos perto, não há necessidade de nós virmos de carro, nem de ônibus. E além disso, tem muitos benefícios andar, caminhar. Tanto para a nossa saúde, porque quando nós andamos, né, nós nos exercitamos, nos movimentamos. E além disso, nós também contribuímos para o meio ambiente. Porque quando nós andamos, né, quando nós estamos indo para a escola dessa forma, nós não usamos nem o carro e nem o ônibus. Com isso, nós diminuímos a emissão dos gases poluentes no ambiente que os carros e os ônibus emitem. Então, é muito bom caminhar. Só traz benefícios tanto para a nossa saúde, quanto para o nosso planeta. Além do andar, tem também o ônibus. O ônibus teve sua origem na cidade de Nantes, lá na França, em 1826, por Stanislav Baldr. E o ônibus já é um meio de transporte grande, que cabe em muitas pessoas. E ele é especialmente para longas distâncias. Então, para quem mora longe, o ônibus é um ótimo meio de transporte. Ele é um veículo motorizado. E o mais comum dos seus modelos é o simples ou convencional, que é muito usado, na maioria das vezes, nos centros urbanos. Centros urbanos. O que são centros urbanos? Centros urbanos são as cidades, que vocês já estudaram. Então, é um modelo que nós vemos muito na cidade. No campo, geralmente, são mais os animais, carroça, tem os ônibus também, mas em bem menos quantidade. Já nos centros urbanos, nós vemos muitos, muitos ônibus pelas ruas. Olha aqui essa linha do tempo que eu coloquei aqui dos ônibus para nós compararmos como eles eram. Em 1910, olha o modelo de ônibus, as crianças aqui no fundo. Olha essas rodas. E o ônibus era puxado por animais, por cavalos igual uma carroça. Já em 1927, ele já se modernizou. Olha como tem um formato mais parecido com o ônibus. Esse aqui era de dois andares. Então, já houve uma transformação aqui, né, de 1910 para 1927. Já em 1992, já temos um modelo de escolar, um modelo de ônibus bem mais atual, seguindo em 2000 para o modelo que nós conhecemos até hoje. Então, é esse modelo aqui que nós vemos nas ruas. Atualmente, coloquei aqui uma outra opção do ônibus, que é a van escolar. Muitos de vocês vêm, né, vão embora de van. Então, ó, é um modelo de ônibus muito usado nos dias de hoje. Tanto esse aqui, como esse aqui, que é a van. Agora, vamos falar sobre o automóvel, que vocês também usam para vir para a escola. Alguns usam. E o que significa a palavra automóvel? Ela é do grego, que significa autos por si próprio. E do latim, que significa mobiles, de mobilidade. Fazendo referência a um objeto para a sua própria locomoção. Então, o automóvel é o quê? Significa que você pode se locomover por si próprio. Você não precisa de uma pessoa para te levar, como, por exemplo, quando você pega o ônibus, que você precisa que o motorista pare, que você entre e te leve aonde você quer. No carro é diferente, no automóvel. Porque você se locomove, você anda por si próprio. Você pega o seu carro, liga e vai. E ele pode ser conhecido também como carro, que é do latim carro, com o O aqui no final, ó. Que é um veículo motorizado com rodas usadas para transporte. Então, ele é conhecido tanto como automóvel, como quanto carro. Olha aqui esses modelos de carro que eu pus aqui nessas imagens para vocês. O primeiro carro da história foi esse aqui, turma. Então, vocês acreditam, em 1769, o primeiro automóvel do mundo e ele era a vapor. Então, essa parte aqui da frente era a parte que fazia ele funcionar, era o motor do carro. Imagina nós saindo na rua com um carro desse tamanho aqui, com esse negócio aqui na frente, parecendo um caldeirão. Imagina só como as pessoas não iriam reagir e o que elas iriam pensar. Pois é, esse modelo aqui de carro, eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Ele esquentava muito, muito, por ele ser a vapor. Então, de 15 em 15 minutos, nós tínhamos que parar, ó, a pessoa tinha que parar para o motor esfriar. Não é como os carros de hoje, que nós andamos por horas sem parar, porque ele não esquenta. Nesse caso aqui, nós tínhamos que parar, parava 15 minutos, deixava ele esfriar e depois continuava a viagem. Depois desse modelo aqui, tem esse outro modelo que foi em 1885, que já é um modelo mais sequinho, cabiam poucas pessoas, as rodas eram mais finas, mais leves. E em 1908, já tem um modelo totalmente diferente de carro e já é um carro que a gente, com o formato que a gente consegue imaginar melhor, comparando com os carros de hoje. Então, já era coberto aqui em cima, tinha os assentos, as rodas mudaram. Já em 1938 a 2003, nós temos os modelos de carro que nós vemos hoje. E eu coloquei o exemplo aqui para vocês do Fusca. Por que o Fusca? Porque o Fusca foi o carro mais popular da história, vocês acreditam? Ele foi muito vendido e muito usado. Então, eu coloquei uma foto aqui. Ainda hoje é possível ver o Fusca nas ruas. em menos quantidade, mas às vezes a gente ainda consegue ver algum Fusca na rua. Então, observa quando você estiver no trânsito, andando com o pai, com a mãe. Quem sabe você não vê um Fusca por aí ainda. Terminamos de ver os meios de transporte para vir à escola. E agora nós vamos fazer a nossa atividade. Então, quero que vocês abram na página 121, tá bom? Abra a página aí. Aqui está falando o seguinte. Podemos ir para a escola a pé ou em meios de transporte. A outros lugares também, podemos ir a pé ou usando meios de transporte como ônibus, uma bicicleta ou carro. Complete a cruzadinha escrevendo o nome de alguns meios de transporte. Então, nós vamos começar no número 1. O número 1 é o carro. Então, vamos escrever a palavra carro. Escreva aí. Agora, na número 2, começo com a letra A. É o A, o vião. Vamos colocar a palavrinha avião. Então, a número 3 é um menininho aqui numa bicicleta. Então, vamos escrever bicicleta. Escreva aí. E a número 4? A número 4 está aqui no canto. É um barco. Vamos escrever a palavra barco. Depois do barco, vem a número 5, que começa com a letra T. Tem o desenho aqui do lado. É o trem. Escrevemos a palavrinha trem. Nós vamos para a última. Aqui na número 6, que começa com o O. Tem o desenho aqui do ônibus. Então, vamos escrever a palavrinha ônibus. Vai ficar assim a nossa cruzadinha. Vamos agora para a página 122. Desenhe nos quadros e escreva o nome. Então, é para fazer o desenho e escrever. Eu vou só escrever, mas vocês façam o desenho aí também. Tudo bem? Então, aqui no primeiro quadro, está pedindo o nome do professor ou professora. Então, escrevi o meu nome. Camila, escrevam aí. Já aqui ao lado, do diretor ou diretora. Escrevi o nome do nosso diretor, o Wesley. Então, pode escrever o nome dele aí. Aqui do lado, é para escrever de um menino da turma. Como eu gostaria de escrever o nome de todos vocês, mas é apenas um nome, eu vou deixar para vocês escreverem. Então, vocês vão escolher o nome de um colega e escrever ele aqui. Embaixo, é o nome de um funcionário. Então, escrevi o nome Carlos, que é o nosso zelador aqui da escola. Está pedindo no masculino. Então, como é funcionário, coloquei o Carlos. Vocês podem colocar o nome dele aí também. Ao lado, o nome de uma funcionária. Escrevi o nome da professora Deise, mas pode ser qualquer funcionário da escola. Professor, da secretaria. Quem vocês quiserem, pode escrever aqui, mas tem que ser uma mulher, uma funcionária. E, por último, o nome de uma menina da nossa turma. Como tem muitas meninas, eu queria escrever o nome de todas. Vou deixar essa tarefa para vocês também. E escolherem uma coleguinha da turma de vocês. E escrever o nome dela aqui. Ficou pronta a nossa atividade. Terminamos. Estamos chegando ao final da nossa aula. E eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. Escrevam aí depois o nome da disciplina de geografia. Coloquem a data. E vocês vão fazer o seguinte. Escreva o nome dos meios de transporte que usamos para ir à escola. Então, por exemplo, na letrinha A, vocês vão colocar a letra A no caderno. E escrever aqui, ó. O nome dessa imagem do ônibus, que é o meio de transporte que nós usamos. Depois escreve da letrinha B, da C e da D. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção. Bom, turma, é isso. Eu sei que vocês conseguem. Que vocês são capazes. Então, estudem bastante, tá bom? Ó, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Um beijo. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se, juntos no caminho certo.